Eu vou caminhar, eu caminhar em você Essa é a sua estrela briga, ninguém pode apagar Um dia em dia, só em que pode tirar Com fé em Deus, eu vou caminhar Eu vou te arrepender Eu vou te arrepender Vamos cantar, gente, eu vou lá Eu vou te arrepender Eu vou te arrepender